Eu vou ganhar de novo. Não vai nada, não vai nada. Vou ganhar de novo. Não, a gente ganhou pra fazer a revanche. Tais, Nina, para nada, dá um negócio aqui. Gente, nós vamos fazer aqui a revanche. Quem desenhar melhor, o feed toy ganha. E eu vou ganhar de novo. Nós fizemos lá no Fran e foi muito injusto, gente. Vocês têm que ir lá ver. Eu sou ótima pra desenhar um cubo. Não, eu sou ótima pra desenhar um cubo. Não, não é pra ficar assim, não, tá? É pra ficar assim. Não, eu gosto de desenhar cubo. Não, não faz. Eu sou a juíza. Ah, juíza. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero o lápis azul. Gente, tem que olhar aqui de azul. Não, mas esse azul aqui... Ah, tá bom, vou fazer com esse daqui. Bom, gente, então é o desafio do feed toy. Quem fizer o melhor desenho ganha. E ganha o feed toy também. Um, dois, três e... Vai lá, gente. E a Nininha é a juíza. Eu vou ganhar, tá, Nininha? Ela que vai escolher. Não pode ficar tentando influenciar a Nina dessa forma. Deixa eu ver o de pára, mãe. O que? Gente, olha como o meu tá ficando. Tá ficando... Tá ficando muito perfeito, né? Tá muito perfeito. Não, o meu que tá muito perfeito. Fala outra coisa. Você tem que falar exatamente a mesma coisa aqui. Mãe, esse não é a mesma cor. O que eu tô falando? Eu vou pegar. Deixa eu pegar aqui o rosinha. Bem carinho. É esse, esse, esse. Obrigada, Nina. Não vale ficar olhando pro meu não, mamãe. Tá olhando pro meu sim, gente. E vocês também podem colocar aqui nos comentários a pontuação. Tipo, é... Eu ganhei. Primeiro desenho, Fran. 10 pra mim. Segundo desenho, Fran. 10 pra mim. Primeiro desenho, Fran também. E aí, gente, eu vou dar coraçãozinho. E eu vou dar... Vou responder o comentário. Eu vou fixar o comentário. Não pode fixar de todo mundo. Então, só vai ter um e eu vou ter 10. Eu vou seguir a pessoa. Fala, o que você vai fazer? Eu vou dar um sorvete. Você vai dar um sorvete? Pra cada um que me dá 10. Eu vou dar um bolo. Pra cada pessoa que encontrar comigo e mostrar que votou em mim. Eu, eu vou dar um sorvete. Eu vou dar um bolo. Terminei. Terminei. Terminei também. Deixa eu ver um de dois. É, aponta pra mim. É, deixa eu ver. Ninguém falou ainda. Onde vai estar muito mais? Onde vai ganhar? Não, não vai ganhar nada. Por quê? Não, não, não. Próximo, próximo. Stop. O seu tá reto. Não, olha só. Onde vai ganhar? Isso aqui é reto, gente. Isso aqui é reto. Olha. O meu tem perspectiva. Mãe, desculpa. Ó, não, pera aí. Ó, perde, aceita. Não, tem que ter justificativa, Nina. Próximo. Próximo. Fica certo, próximo. Próximo. Diferente da sua, amor. Próximo. Vamos, próximo. É preto, eu quero o preto. Cadê o preto? Peguei. Vamos lá. Gente, deixa eu pegar a batata. Deixa eu pegar a batata. Cadê o outro preto? Não tem outro preto, não? Vamos lá. Olha, gente. Gente, ó. Essa bola, gatinho. Não vale. Ela é gila. Ela é gila. Ó, tem que ficar parada. Ah, ela. Põe o desenho na beira certa. Deixa eu pegar um do que que ela faz. Vou botar aqui, pra gente poder ver. Depois eu bote. Deixa eu ver o que o pai me acompanha. Ai, gente. Foi só o primeiro ponto. Não precisa se animar, tá bom, Mau Mau? Tá bom. Eu vou ganhar de novo. Eu vou ganhar. Vai, Mau. Quem disse? Eu? Eu tô falando. Tô sentindo que esse ponto já é meu. Ai, que emoção. Mau Mau, eu percebo você dando umas olhadas pro meu. É pra ver quanto tá feio. Que horror. Deixa eu ver o que eu peguei. Feio. O meu tá tão lindo, gente. Mãe. Não vale mudar o... O que, lirinha? Não vale mudar o negócio. Nossa senhora da bicicletinha, Nina. Sem freio? É. Você tá emocionada com o meu desenho, Nina? Cadê o lápis preto que tava aqui? Não sei. Você que usou. O lápis preto. Tá aqui, ó. Guardou no lugar errado. Bom, gente. Já estou no final da minha bola. Pronto. Terminei. Terminou ou mal? Deixa eu ver o que faz, né? Fale o que eu vou ver. Gente, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, olha. O que eu também ganhou? Por que eu também ganhou? Porque a bola dela é tapeta, né? É. A senhora tá toda pra ver. E a rua tá, né? É. Deixa eu ver um negocinho. Então. Ei, pera. Estamos empatados. Tá bom, empatou. Então vamos pro último. Vamos empatar. Vamos empatar. Pra desempatar. Então, um a um. Porque ele ganhou a primeira vez. Ah, de novo. Gente, essa é uma decisão muito difícil porque eu já perdi lá no outro, gente. Injustamente, mas perdi. É, bem justamente. E agora nós estamos aqui pra desempatar. Ah. A bo... Caiu, gente. A borboleta. A borboleta. A borboleta. E eu esse daqui. A borboleta. Isso é muito difícil. A borboleta. Isso é muito difícil, minha gente. Não sei desenhar esse. Tira esse daqui, senão eu desenhar. Ah, gente. Essa borboleta é bem linda. Já vou logo separando aqui as cores pra mim. Para de roubar tudo quanto é cor. Pronto. Mãe, você tem uma borboleta. Não vale. Tá insiccente. Tá. Bonita. A gente acabou de fazer esse vídeo lá no Fran e viemos correndo pra cá pra desempatar. É, porque tem pessoas que não aceitam perder. Eu? Eu? Ah, menina. Não deixe se influenciar por pessoas assim, menina. Ó, não importa quem ganha ou quem perde. O que importa é ser feliz. Gente, deixa eu ver aqui o vídeo, porque eu posso fazer um vídeo com a mãe. Ah, você quer desenhar também, menina? Aham. Olha como tá ficando perfeita. É, ela é bem assim, preta, né? É só o contorno. Agora só falta colorir. Mãe, olha. Olha que linda. Mãe. Olha a borla. Por que você pegou todas as cores mais bonitas pra você? Ah, então você já tá admitindo que eu tenho as cores mais bonitas da borboleta. Então, por isso, mereço ponto. É isso que você disse, mal ou mal? Não. Eu disse que você tá muito certo. Eu quero pegar a calma aqui embaixo. O sim. Quero ver se a gente vai fazer a competição comigo, como ela tá querendo. Se ela vai ficar me dando dicas, né? E nem eu vou ser o juiz. Ih, gente. Olha, eu vou ser o juiz, Nina. E vou levar as coisas muito em consideração, assim. Nina, não dê ouvidos a ele. Ele está querendo te influenciar, nininha. No próximo vídeo, o que você quiser. Pai, pinta com esse rosa aqui. Se você quiser comer esse rosa, eu vou ganhar. Eu vou... O que, Nina? Eu vou... Mininha, eu tô ouvindo. Eu estou aqui. Presente. Ô, pai. Você vai perder... Tô quase terminada. Ô, pai. Você vai perder de não tirar o gosto do meu cabelo. Ô, meu Deus. Minha. Essa juíza tá muito severa. Essa juíza tá muito severa. Tá? É braba? É braba essa produção? Eu quero produção de volta, gente. Essa produção mini é muito braba. Terminei. Eu ainda não. Pode mostrar o seu. Não, tá perfeito. Tá quase igual. Não dá nem pra saber qual é, qual de verdade, qual pintura. Meu Deus. Mas é muito cara de pau. Não tem vergonha, não, Mau Mau? Mãe, e o número? Que número. Não tem que botar número nenhum, não, Nininha. Gente, pode votar aí. Vota aí, que eu ganhei. É o momento. É o grande momento, gente. E aí, Nina? E aí, Nina? Olha a mãe que eu ganhei. Não valeu. Eu fiz um tate. Eu fiz um tate com você e com o pai. Eu falei, ó mãe, o senhor também vem aqui. E aí, eu falei, eu falei, com o pai. O pai, o senhor também vem aqui. Ela falou com você. Ela falou comigo também. Valeu a pena essa revanche, porque o Mau Mau ganhou lá e eu ganhei cá. Foi. Mas o que mais importa é a diversão, a alegria. A gente tá aqui em família, se divertindo, brincando. Façam aí na casa de vocês também, com seus pais. E o que importa é ser feliz. Tchau.